Ele apontou com a mão para a dama que passou para a plataforma e, enquanto ela se aproximava, começou a dizer, você crê com todo o seu coração? Alguns passos de onde ele estava, ela balançou a cabeça um pouco e disse, com voz fraca, sim. O Imobrana, olhando-a nos olhos, começou a descrever a situação. Você está passando por algo que faz as pessoas temer. É uma condição nervosa, simplesmente esta fase da vida. Vamos, nesta noite, tratar sobre este assunto tão temido no meio das mulheres. Vamos falar sobre a menopausa. Este é um período que toda mulher, mais cedo ou mais tarde, terá que passar por esta fase. Mas depois que se passa por esta fase, então ela vai viver o melhor tempo da sua vida. Sentirá renovada e animada, encorajada, mas é uma fase que você deva entender. E esta fase exige muito da família, dos filhos, principalmente do marido. Porque os sintomas da menopausa é perturbador e às vezes, e geralmente podemos dizer, muitas não percebendo que é uma fase, fase é algo que vem e passa. Então, pensa que está ficando até louca, e há tanta coisa na cabeça, e a verdade é que traz muita perturbação. É uma fase difícil, mas eu vejo que os filhos, nesse tempo, geralmente, quando a mulher começa a entrar nessa fase, eles já são adolescentes, e é um difícil período a adolescência, e há muita incompreensão. E o esposo também, vai enfrentar, porque é um estado de irritabilidade, um período difícil, de insegurança. Mas, uma vez conhecendo melhor sobre estes fatos, você poderá lidar melhor com isto. A menopausa é um momento na vida da mulher, pelo fim, chega ao fim da sua menstruação, do seu período de fertilidade. Então, a menopausa, ela traz muitas consequências, suor noturno, insônia, estresse, irritabilidade, fadiga. Mas, você entenda, irmã, que é uma fase. Entende? Agora, existem tratamentos para isto. A menopausa perca de hormônios, e temos a repor os hormônios. Mas, acontece uma coisa, isso não é muito recomendável, repor hormônios. E o irmão Brana fala sobre este perigo, muito antes da própria medicina já descobrir. É melhor você usar produtos naturais, porque há muito na praça, e há muitos produtos realmente bons. Remédios, remédios realmente bons. E é bom que se antecipe, olha bem, a este período, não deixar chegar a fase, mas se preparar para entrar nesta fase. Entende? Então, para que ela não seja tão pesada, para que possa aliviar o sofrimento dos sintomas da menopausa. É bom que busque médico, é bom que busque os meios que ajudarão nisto. Então, eu quero falar sobre isto, ou melhor, eu quero ler esta noite, sobre este artigo. A Rebeca, aqui está, a Rebeca, Brana Smith, filha do irmão Brana, Ela conta a experiência da mãe dela, e os problemas da família, e como que o irmão Brana chamou o Rebeca ao lado, quando ela tinha 15 anos, e lhe deu uma explicação profunda. E isto ajudou muito a ela, e até mesmo, aliviar a tensão debaixo do seu telhado. Então, nós vamos ler, eu creio que vamos ocupar este e o próximo programa, falando sobre a menopausa. Rebeca diz assim, Eu li, que para 15% de mulheres afortunadas, a menopausa não tem relevância. Quer dizer, elas não se alteram em nada, em suas vidas. Não tem relevância em suas vidas. Bom para elas. Enquanto que, para 85% de nós, essa fase pode converter-se em um ligeiro desconforto, e um período completamente debilitante. 67% de nós estamos destinadas a sofrer ondas de calor, que em muitas mulheres se estendem por 5 anos ou mais, já que nossos níveis hormonais aumentam e baixam a uma frequência de 6 vezes por dia, e em alguns casos 6 vezes por hora. Os sintomas apresentados incluem uma variedade real de desafios físicos e psicológicos. Infelizmente, para muitas, infelizmente para algumas mulheres, a menopausa significa uma terrível caminhada através de um beco escuro, e logo, em cuja escuridão esconde um grupo de demônios que atormentam a mente, e zombam de que o desastre é iminente. Cada estágio ameaça a sua vítima de que cruzará o limite e, incapaz de assumir o controle de si mesma, cairá no vazio, desconhecido e até mesmo a loucura. Então, observem, é um período difícil para algumas. No parágrafo superior da primeira página, o irmão Brana explica a uma mulher na fila de oração que a menopausa é algo que faz as pessoas temer. A razão é fácil de entender. Um fato que me chamou a atenção há algum tempo foi que, hoje em dia, as mulheres começam a menopausa cinco anos mais cedo do que era há 30 anos atrás. Hoje, oito de cem mulheres começam a experimentar esta fase antes dos quarenta. O ponto é este. Se você está no estágio dos quarentas, dos quarenta, e não tem quaisquer destes sintomas, é muito provável que esteja passando por uma etapa denominada pré-menopausa, período de preparação para a menopausa. Desta forma, completar todo o ciclo até chegar à etapa de pós-menopausa significa para uma mulher entre sete a dez anos. Minha mãe foi uma dessas mulheres que iniciara a menopausa em uma idade precoce. Eu me lembro o dia em que eu conheceria o que significava ser uma mulher. Razão pela qual escrevo este artigo hoje. Ela tinha apenas quarenta e dois anos e eu, quinze anos. Uma típica adolescente, volúvel, egocêntrica, temperamental. Lembro-me bem que a mamãe, que sempre foi muito reservada e de modos suaves, começava então a agir de maneira estranha, ou seja, a paciência foi se esgotando, e repreendia com frequência e em voz alta e depois acabava chorando, mas a coisa mais estranha de todas era vê-la frequentemente parada frente ao refrigerador com a porta aberta, aparentemente sem motivo. Bom, naquele dia em particular, houve um certo conflito entre a minha insensatez e sua frustração. Tivemos uma discursão e, embora eu tenha tentado, eu não consigo lembrar o motivo da nossa discordância. Eu me lembro que foi na cozinha e, naquele momento, eu pensei que estávamos sozinhas. Seja qual for o ponto em discursão, eu pensei que tinha vantagem e estava prestes a ganhar. Quando o papai, de repente, olhou para fora, no corredor que dava para a sala de jantar, e disse Cis Maneira que ele costumava chamar-me quando era adolescente, que eu preferia muito mais que a menina apelidada de Belpi, que geralmente tentava ignorar. Então, o irmão Brana chamou Cis Eu posso falar com você no outro quarto? Ele disse e foi para o seu escritório. Eu olhei para a mamãe e o olhar de alívio que seu rosto refletiu neste momento foi suficiente para ativar simultaneamente todos os botões da minha falta de educação. Está bem, disse. Você ganha. Quando me virei para seguir o papai, sempre sou eu que está errada. E você é a única com a razão. É isso que queria ouvir? Rebeca dizendo para a mãe. Papai já havia desaparecido no corredor e mamãe estava atrás de mim na cozinha enquanto eu ainda tentava deixar a arrogância. Perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me por viver. perdoe-me por tudo que eu fiz. Eu não sabia quando calar-me. Vou parar um momento para mostrar a vocês que há muitas faltas que se cometem e quando os anos passam e você passa pelas mesmas experiências de quem você não compreendeu, aí vem aquele sentimento de culpa e você fala como Rebeca, perdoe-me, 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 perdoe-me pelas minhas ignorâncias, né? Eu não sabia quando calar-me. No momento de alcançar o papai em seu escritório ainda estava falando besteiras. Não é necessário que falemos? Disse ao papai, eu admiti que estava errada. Ele levantou a mão para parar as minhas reclamações e com um sorriso no rosto disse A verdade é que você tem razão. Eu mal podia acreditar. Vamos dizer para a mamãe. Foi minha primeira reação. Mas ele acenou-me com a mão para sentar-me. Papai sentou-se em sua cadeira de estudo e fitei meus olhos em seu banquinho de descanso para os pés. Papai se inclinou para mim até que nossos rostos estavam o mais próximo possível. Então ele disse baixinho deixemos que mamãe ganhe e isso será um segredo entre nós. Bem isso não me alegrou muito sem dúvida meus olhos refletiram como se sentia naquele momento. Ele disse creio que deveríamos falar agora mesmo sobre algumas coisas que estão acontecendo com você e mamãe para que você possa entender a causa porque ambas se sentem e atuam da maneira que fazem. Hoje eu tenho 51 anos Rebeca dizendo e eu passei por essa fase da vida que muitas mulheres temem. No entanto graças a essa conversa que aconteceu há 36 anos não houve mais temor em mim se bem que eu manifestei citomas o suficiente para me incluir nos 85% das mulheres que eu mencionei no início deste artigo. No entanto creio que a minha atitude e maneira de ver as coisas contribuíram para que este período de transição fosse um período relativamente calmo da minha vida. Enquanto relato a vocês os pontos principais que papai conversou comigo naquele dia espero que você também receba uma ajuda emocional para aliviar o transcurso desta fase da sua vida. É surpreendente o fato de grande parte do que papai me falou naquela ocasião só agora está sendo dado a conhecer como nossas últimas descobertas. Passaram já muitos anos e eu tenho certeza que você me perdoará se quem sabe não possa recordar as palavras exatas que foram faladas. No entanto em minha mente estão vivas as analogias e certa terminologia que papai utilizou e é isso que tenho levado comigo ao longo da minha vida. A seguir com minhas próprias palavras contarei o que me lembro daquela conversa. Então Rebeca agora vai falar aquilo que ela lembrava do que o seu papai o irmão Brana lhe havia falado. E o irmão Brana falou isto. Os seres humanos no decorrer de suas vidas atravessam ciclos. Em uma mulher estes ciclos geralmente funcionam baseados no número sete e correspondem à maneira em que as fases da lua mudam ao sétimo dia, afetando os ritmos reprodutivos de uma mulher e os pulsos hormonais. Por exemplo, em torno de sete anos, uma menina começa a mudar seus dentes, aos quatorze começa o terceiro ciclo e o início da menstruação, onde ela vai se tornar uma mulher capaz de gerar filhos. Aos 21 anos entra na fase da flor da vida, mas aos 35 anos começa um ciclo de declínio em sua vida. eu quero parar aqui e recordar a vocês que esses dias tivemos uma palestra nesse período perigoso que seria dos 35 anos em diante até os 42 ou mais que é um período que a mulher ela sente um vazio que perdeu a vida e ela tem que recuperar e ela quer então mostrar que ela ainda pode é quando ela quer trabalhar ou quer pôr seus negócios ela quer demonstrar realmente que ela ainda tem vida tem habilidades e é nesse período que busca certas independências que termina trazendo maior dissabores traz muito divórcios separações e assim por diante isso não deixa também de ser uma fase é como diz o profeta aos 35 anos então começa um ciclo de declínio em sua vida por volta dos 42 que é o início do sétimo ciclo o período de reprodução das mulheres começa a minguar e em torno dos 49 o oitavo ciclo há um novo começo o período de menstruação termina e a mulher já não pode ter filhos então aí dos seus 35 40 anos vamos dizer 45 até os 52 é um período algumas adianta outras até atrasam mas o primeiro período seria do 0 ao 7 o segundo período é dos 7 ao 14 o terceiro período é dos 14 aos 21 anos o quarto período é dos 21 aos 28 o quinto período é dos 28 aos 35 o sexto período é dos 35 aos 42 e o sétimo dos 42 aos 49 o oitavo 49 aos 56 então é sete em sete anos você pode observar que há uma mudança porque é um ciclo isso está sobre os seres humanos então vejamos aqui aos 56 anos ela passa vamos voltar por volta dos 42 anos o início do sétimo ciclo o período de reprodução das mulheres começa a minguar e em torno dos 49 oitavo ciclo há um novo começo o período de menstruação termina e a mulher já não pode ter filhos aos 56 anos ela passa a um novo ciclo onde ela se torna um ser completamente renovado tanto física mental e espiritualmente depois da menstruação é o melhor período é durante o terceiro ciclo o período da adolescência e o sétimo ciclo uma menopausa precoce onde ocorre alterações físicas e químicas mais significativas em nossos corpos portanto estes ciclos tendem a ser os anos de vida mais incompatíveis quanto ao emocional a puberdade é geralmente considerada uma fase em que há mudanças positivas nela nossos corpos começam a acumular energias papai repetiu muitas vezes esta palavra durante sua explicação para lidar com a gravidez e o parto de um bebê enquanto somos jovens pensamos e olhamos para o futuro as nossas responsabilidades não são muitas e devido às mudanças que estamos experimentando não nos causar não nos causa medo nossas atitudes são na sua maioria positivas no momento de ansiedade que não podemos explicar dias de mal estar físico que temos mensalmente etc fora todos parte das dores do crescimento que aprenderemos a suportar é bem sabido que a maioria das pessoas não consideram a menopausa uma fase positiva do ciclo de vida as mudanças que ocorrem no organismo de uma mulher podem causar que cada sentimento impressão reação se multipliquem milhares de vezes e então quando a mulher atinge um nível crítico em seu físico e emocional satanás estará lá presente para tentar manipular a sua mente e esta é a razão pela qual a menopausa é uma etapa perigosa na vida de uma mulher papai enfatizou que os sintomas físicos são muito reais a necessidade que mamãe tinha de aproximar-se do refrigerador foi-me explicada desta forma enquanto meu organismo jovem armazenava as energias houve uma mudança física que elevou a temperatura do meu termostato interno para que no futuro me transformasse em uma incubadora papai comparou isso com algo que eu conhecia bem a panela depressão valiosa e inseparável de mamãe simplesmente quando eu estava passando pelo processo de acumulação de vapor que seria necessário para dar a luz e ser mãe ela a mamãe em troca foi a vez da fase de arrefecimento perca de pressão né já que o tempo de cozimento havia terminado e claro todos nós sabemos o que acontece quando você move um pouco o medidor de pressão da panela quando a mamãe experimentava esses repentinos calores intensos corria para o refrigerador simplesmente ocorria um pequeno escape de vapor uma filtração de vapor por assim dizer e apesar do desconforto era algo positivo para ela eu aprendi que este desconforto pode durar um longo tempo já que alguns organismos trabalham mais do que outros para manter a pressão interna então para explicar o que estamos vendo o irmão Brana comparou com uma panela de pressão que ao colocar fogo ali vai aumentando a pressão aquela jovem adolescente então isso é porque um dia ela vai ser mamãe ela vai mas o tempo que que vai perder a pressão é o que nós chamamos a menopausa e tem que haver escape por isso vem os calores vem insônias vem essa irritabilidade e mas isso é bom só que são sintomas mas no fundo isto é bom para a saúde e no entanto uma vez que essas energias vitais são liberadas completamente voltam ao organismo para o uso exclusivo de sua dona que sua dona lhes dê nada se perde durante o processo mas agora ela somente ela usará essas energias para o resto dos anos e o tempo precioso que resta pela frente papai disse quando ela tem alcançado essa mudança de sua vida ficará melhor do que nunca melhor do que nunca perguntei absolutamente afirmou ele e esta fase a tenho relacionado a menopausa durante toda minha vida melhor e esta frase a tenho relacionado a menopausa durante toda minha vida melhor do que nunca eu estava certa que quando chegasse meu tempo qualquer coisa que sentisse ou experimentasse seria sintomas de mudança e não de problema então é preciso encarar como sintomas de uma mudança é um ciclo uma fase mas e não sintomas e não sintomas de problemas menopausa significa que eu estava em mudança para ser melhor do que nunca papai também me disse sobre o parâmetro emocional relacionado a menopausa e como progredir com ele uma mulher que esteja passando por essa mudança terá que enfrentar todos os dias um citoma diferente e muitas vezes provoca temor elas se perguntam agora o que vai acontecer comigo e geralmente focam sua atenção em viver a incerteza de cada dia papai me perguntou você já tentou andar de bicicleta olhando apenas para as rodas dela ele disse não poderia fazer porque vai começar a cambalear e cair ou sairá fora do caminho direto para os arbustos quantas vezes você acha que sem perceber causamos maior estresse em nossas vidas só por prestar atenção ao agora em vez de olhar o que vem pela frente os médicos sempre declaram declararam que o estresse aumenta a intensidade dos citomas físicos e mais você sabia que a ciência comprovou que as que as tensões e os estresses também aumentam o número de ondas de calor que ocorrem nesta fase muitas mulheres optaram por adiar a menopausa com um medicamento chamado suplemento hormonal como uma forma de evitar o desconforto físico e emocional nessa fase mas creio que depois de ler os trechos do tema que abordamos você desejará meditar as decisões já tomadas caso contrário há muitas outras maneiras de se ajudar que seu médico pode estar te oferecendo ou que ainda conheça um dos primeiros sintomas que experimentei na menopausa foi de suores noturnos o que me ocasionava cansaço no dia seguinte mas após consulta com o proprietário de um local naturalista de nossa cidade a pessoa com experiência em produtos naturais comecei a ingerir doses de um produto chamado óleo de semente de groselha negra extrato de groselha é uma fruta medicinal o resultado foi muito positivo porque em três semanas o desconforto cessou é claro que nem todos os organismos tem as mesmas necessidades mas se você deseja substituir medicamentos químicos por naturais hoje existem muitos livros no mercado que irá orientá-lo a escolher entre dezenas de ervas orientais e outros produtos naturais a base de plantas que estão disponíveis lembre-se a menopausa não é o fim da sua vida mas a mudança de sua vida e qualquer mudança é um desafio esta fase pode não ser algo para rir no entanto não deixe que satanás tire vantagem mantenham sempre um sorriso em seu rosto e lembre-se você está no caminho para ser melhor do que nunca creia e assim nós vemos pelo que acabamos de ler que deve-se entender que é uma fase de que uma fase que vem ocorrendo de sete sete anos e quando você chega no sétimo ciclo ali começa a pré-menopausa o oitavo ciclo você está no meio dela mas quando tudo termina você vai viver a melhor fase da sua vida sentirá uma mulher renovada disposta então quando você passar por isso não veja ou se você está passando por isso não veja isso como um problema não veja como uma mudança como uma passagem para melhor e eu quero chamar atenção que os familiares é bom que conheça isso vocês saibam pelo que a mamãe nessa idade passa tanto você jovem que um dia vai passar também como você rapaz também o homem ele tem a sua fase que é chamada antropausa sim e há citomas em tudo isto e é bom conhecer para que aprenda a respeitar compreender ter compreensão e saber lidar com isto então se você tem sido uma pessoa crítica amarga que faz piorar as situações entende pela qual está passando a sua mãe ou a sua esposa eu quero só pedir isto reconsidere pare pense é um período negro em que o diabo procura tirar vantagem mas que você possa se pôr não ao lado do diabo para piorar a situação mas ao lado de Deus e olha para de uma maneira comum para ajudar que Deus abençoe que Deus os guarde e nós vamos prosseguir no próximo programa ainda falando sobre a menopausa de pessoas mulheres que subiram na plataforma onde o irmão Brana estava tendo uma linha de discernimento e ali então a pessoa pensando que estava doente era isso era aquilo e ele simplesmente mostrava Deus através dele mostrava o que você está passando é pela menopausa esta fase é isto é aquilo então veja vocês que como as pessoas elas são atingidas nessa fase e como o diabo gosta de explorar mas vamos aprender com as experiências de outros a viver melhor Deus abençoe e boa noite a cada um de vocês amém boa noite irmãos irmãs mais uma vez estamos convosco nestes poucos minutos só vamos falar sobre um problema não é um problema só de família mas todas as famílias passam por estes problemas é toda mulher não passa por este problema essa fase da vida entende o que é conhecido como a menopausa algumas é feliz nem vê nada mas 85% delas sofrem sofre intensamente e umas mais do que as outras porque devido a variação do organismo de uma para com a outra de uma e outra e esta é uma fase que você deva compreender irmã que não é o fim não é a tua derrota e nem deva desesperar e de precipitar pelo contrário você está perdendo a pressão que foi acumulada durante a sua juventude e você teve filhos você batalhou fortemente e agora você está passando por uma descompressão e essa pressão ela tem que escapar e aí vem esses calores aí vem essa irritabilidade aí vem esse estresse aí vem essa insônia aí vem todos esses citomas que todas as mulheres temem mas depois que passa esse citoma termina o período de fertilidade já não há mais menstruação então você vai se sentir uma pessoa renovada vai sentir uma pessoa mais fortalecida mais animada mais tranquila mais feliz então ponha isso em você não é para essas coisas não é para pior na verdade é para melhor se você pensar desta maneira você passar a essa fase com mais equilíbrio e com mais determinação sabendo que são fases ela vem e vai de sete em sete anos sempre muda o ciclo dos seres humanos e você está passando por o ciclo e ele vai se estender até os cinquenta ou cinquenta e dois começa pelos quarenta e cinco algumas até antes mas eu quero neste momento passar a ler algumas citações de mensagens citações extraídas das mensagens do irmão Brana sobre o tema que a irmã Rebeca se referiu a menopausa o irmão Brana soube a unção de Deus e ali na linha do discernimento as pessoas vinham na fila era chamada pelo seu número e diz o irmão Brana assim tudo bem traga a senhora Olá senhora você crê de todo o seu coração d ou ou isso ou 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 Obrigado.